A cobrança alta, bem aberta, subiu o Pablo! Gol do Corinthians! Pabllo, 28 minutos do primeiro tempo. O Arana com o pé canhoto, Felipe passa da bola, é o Arana, pé canhoto, joga essa bola na área, a bola sobra, tentativa, ganha o toque! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Aos 38 minutos, desce! Primeiro tempo, a bola sobrou na área do goleiro Wagner, na bola Pabllo e também Cazin, você vê de novo, a bola do Guilherme Verana, o toque na área, tentativa do Cazin, o chute do Cazin com o Pablo, uma confusão danada, você vê de novo! Por todos os ângulos para você curtir, o toque último do Pablo, Pablo faz o dele, 38 minutos do primeiro tempo, Pablo! Tchau! 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 Tchau!